Olá, boa tarde, meninas e meninas. E eu cá estou para mais um vôo. Vocês sabem que vai ser um moejo, já disse, um moejo durante o mês. Eu vou fazer um vôo de todos os leitos. Tem que ganhar uma aposta com o giro. A gente ainda não decidiu o que ia, mas depois eu vou dizer a vocês o que vai ser aí na rica. Tenho aqui a água à ferveira. Eu vou fazer noodles, massa chinesa. Vou fazer um prato para vegetariano e depois o vegetariano dá para fazer tudo. Já tenho a água aqui à ferveira, para adiantar. E vou adiantar um bocacinho de azeite. Um bocacinho de sal, mais ou menos uma colherinha de sopa, só para dar o gosto à massa. E já tenho a minha bacinha aqui. Tem que tentar quando está a ferveira. E este é rápido. Coloca-la só alta. A massa está bom a friar. E vou fazer a quicanha. Porque isto não é para a cliente, é para a gente. Eu vou usar o de aduvo. E da outra, dá na mesma. Tenho aqui já um, tomei os partidos, na cidete, é claro. Pronto, aqui estão ainda as duas. Deixar ela se soltar sozinha. Logo ela levanta a fervoura. Praticamente está pronta para pôr as coer. Vou pôr ela à escoeira, claro que não é preciso sequer mostrar no vídeo. Quando eu pôr ela à escoeira, põe a escoeira, passa-la por água freia, para ela não dar continuidade à quesidora. Porque eu não quero ela muito mola. Vocês já sabem, podem fazer isto, esta mesma massa, porque aquela massa fininha, parece a nossa massa de cabelão na madeira. Aquela massinha fininha, que eles já usam. Quem não tiver a chance de comprar esta massa, já em todo o lado, é a massa chinesa, vocês sabem, noodles. Em todo o lado já se vende. Olha, vocês já viram, ela já se abriu toda. E eu já vou apagar. Então, vou a escoeira, tenho ali já o escorre de ouro, e vou lavar só para não continuar a zoia, porque eu não quero. Prontos. E aqui já o esmero, isto é tudo cheio a zoeira. Até o escorre de ouro é o esmero. Prontos. E, já, aqui a que isto foi, né? E já foi da volta. Tá? E eu já escorri a nossa maçanha, já passei para a água fria e agora vou guiar o nosso ralo. Outra vez, eu me afrontei, olha, vocês que não olhem para mim, eu tenho saídos, que isto já tem mais anos. Isto em dia do tempo que cheguei, tenho 15 anos. Daqui a um bocadinho de azeite, a candete, o óleo. O salário e o levo, vocês sabem, por causa da saúde, eu uso a base do azeite. Mas, para a almeida, eu também para o cliente, eu gosto muito do azeite. Vai ter uma colher cheia de... Arteado. E boa. Eita-se boa, lá, pimento. Agora estamos trazendo. Tente ver a vocês, estou pesquisando agora com uma saladinha roca, que é uma maravilha. Vai ser para acompanhar o nosso almoço. E agora, vamos fazer o nosso almoço. Vamos fazer o nosso almoço. Não vem agora da fazenda. E é boa. Vou desenhar os vegetais todos aqui. Vocês sabem que o vegetais não combinam, são muito pesórios. Porque guardem as propriedades todas, as fitamínas. E quando pesarem o vegetais, guardem sempre a água do vegetal para fazer só um pouco de um arroz. E poucas, também, não estão a lavamento. Salpear mais um peçém, porque se há pocas, a gente tem salpear mais um peçém. A cebola, piava-no-peçolada. Aqui há um peçadinho de sal para nós. Uma garaninha de sal, para uma galinha. E eu, agora, não faço muito os peçórios. Mas, sob uma altura, a gente tem a minha mamãe a cair. Ela lembra-se que a gente, todos os mundos, fazia-se peçórios. E todos os mundos faziam estes nadores. Não se conseguia tirar ela de uma noda de peçórios. Estou a pôr aqui, soja, pente de soja. E vou pôr duas, assim que tinha um salto. Aqui que tem uma coisa, se a gente está bom salto, estraga-se com muita peça de água. Pronto. Não vai apanhar nada a serra. Em vez de pôr o atribuscado, estou a pôr o nosso sajãozinho verde da madeira, igual. Toda a gente a pide o assa. Mas vocês podem pôr cenoura às tirinhas, pôr de mala laminhados. Estou a pôr o que está animado e está gastado. Os estados a cair. Vocês põem a seleção dos estados para o atribus. O pôr o que flora. Não tem importância nenhuma. Simplesmente. E foi a coxa de gordo. E o pão, não quer dizer que tem o que a gente estava a ficar na casa. Compraram o salto. O pão de limites, a pessoa mistura, o pôr oito de noite. Pimentão vermelho, verde, amarelo. O pão de limites, a pessoa mistura, o pão de limites, a pessoa mistura, o pão de limites. A gente vai usar, vai, fazer o salado de alcove. O pão de limites, a pessoa mistura. Olha, está baralhada, que pequeno. O pão de limites já tem um bom de galsam. E, enquanto o pão de galsam, eu já vou deixar molho de sweet sauce. Eu tenho que ser pimenta, mas colocam. Já que o molho agrediu assim, como é isso em vocês. Como é esse? Quem quer, vai ao meu canal. Ah, quem não quer, eu hoje, mantenho. Porque mantenho agora das pimentas. E eu compro, e os salados que aqui são baratos. Os pimentos são cores, mas os litros peri litro não são cores. E olha só que eu tenho aqui, isso é um pouquinho pequenininho, tá? E vamos deixar de ser duro. Acho que é um monte. É que eu tenho muito soja. Olha só. Vocês sabem que o óbvio tem que gerar alguns nomes. É engloei. Porque também tem duro, não é só por coisas. É bom, às vezes, enquanto eles pedem os nomes em engloei. Vamos ter a palavra. Agora vamos cair em engloei. Estar, não é, não é, não é. Seis que eu mandei aqui nole. Eu vou provar, não. Tá bom. Olha. Minha irmã já tinha soldados, não é, não é? Uhum. Hã? Tem, né? Tinha muitas soldados. Ela vem aqui um fio de semana, a gente tem que nos trazer. E isto não vai ter puxado ainda. Tem uma coisa. A gente vai servir como cidadinho de fecho. Cidadinho de zancada, não é doido. Porque já vai levar óbvio. Também não precisa se puxar assim tanto, só porque eu lavei. Vou deitar um bocinho de coentro. Pode ainda estar salto de coentro. Tem também de António, que me deixa. Vou ver se ele já está onde. Alvente, ainda não está. A couve-flor ainda se quer um bocinho de coentro, é só. A gente não é habituado a comer um restauro ainda fininho. Olha, só vou ir a lei para nos trocar, entretanto. Antes de uma infeitória, eu vou lá. Olha, vocês que me bebem uma saladinha gostosa que me trouxeram agora. Dereitinho da fazenda, para todos os homens. Queria só fazer uma sessão de rocate, uma colhada de rocate, um desenho diferente daquela miodonha. Há vezes este ano, não sei como é que veio, geralmente todos os homens temos a roca de miodonha. Mas é muito gostosa esta roca. Vocês também, quando encontrorem, plantem o bolo. Pronto. Já vou a deitear a massa. Já foi levada bem, mas ela ainda agarra. Ele fez que lavar ela duas vezes. Por causa do ameite. Vou tirar o ameite do adão. Claro que fica a massa mesmo. Vou soltar lá, para que a melhora. Pronto. Já está. Já se soltou lá. Vocês podem ver como é que é esta massa, que quase toda a gente sabe. Olha, a Cássia, no verão, andava à procura da massa fininha, não encontrou-a. Quando eu estive lá, não foi no verão. Quando eu estive lá, na Madeira, e eu disse-lhe, olha, compre a massinha de cabelo. E faz-lhe uns nudos aos ovos. Não é mesmo? Fica igual. Fala-me assim, aqui nós também. Os ovos na canjinha. Uns anos atrás, ainda usam. Vocês fazem quando não encontrarem a fininha de ovos. Tem uns ovos mexidos. Fazem esta receitinha. Isto dá para os vegetarianos esta receita que estou fazendo. Podem comer só lá. Eu vou pôr lá como uma receita vegetariana. E dá para fazer um acompanhamento. Hoje é servida como um acompanhamento. Para a gente ficar na cena vegetariana. Ela ameaça. Eu não gosto de um pouquinho de vez em quando. Mas fica bem, né? Quem é que está vegetariana esta forma aqui? Essa é a comida. Pronto. Ela vai agora para mexer lá. É aula. A nossa melça tomar o sabor de meu alho. E agora vamos bater vegetariana. Temos bastantes ovos. E bati uns ovos. Como que se incrementa. E agora vou deitar os ovos aqui. E eles vão cozinhar um pouco baixinha. E eles vão cozinhar aqui. Embora ainda haja vegetarianos que não comem ovos. Aqui na Inglaterra temos uns que comem. Isto também é um prato vegan. Qualquer um poada. Fazer os vegans. É um prato muito bom. Sabem que os vegans têm uma dificuldade em armar. Para encontrar um prato de moeira. Não deitam os ovos. Já é vegan. Não tem nada derivado da nele. Já está mais um prato. Pronto. E os ovos já estão 18. Vocês estão a ver. Já não se vê nada de leite. Está tudo 18. E agora vou passar para o empratamento. E agora vou empratar uma pratinha. Vou empratar a um vegetariano. Oh caramba. Este está mesmo grande. Não é doido. Não é doido. Vou empratar a um vegetariano. Levar um pedacinho mais vegetariano com os outros. Também vocês têm que entender. Vocês vejam como é o que eu dei. Se eu tivesse. Mais pimento vermelho. Mas tinha era muito verde. E já tem o feijão. E isto ficava muito mais vibrante. Uma cuba noite. Podiam por aqui. Para os vegetarianos. Podem por um ovo escalfado. uma coisa qualquer que vocês querem. Um pedacinho de pálsamo vinaigrego por sonha. Aqui é de noite. Também. De noite é gostoso. E uma salsanha. Não ponham só coentras. Porque é muito forte. Ok. Eu vou pôr-a. Para fazer outra pratanha. Vamos para cá. E isto vai acompanhar a seguir com a saladinha. Isto vai acompanhar a seguir com a saladinha. Isto é só. Aqui já vai ser bocão. Ok. Vou pôr-a. Colocar um filhete sem peixe. Vocês podem usar qualquer um peixe. Não tem. Não tem problema lá. Mas podem. Até com um cabalenha. Não interessa. Podem. Escolhem. Este era o que tinha. Isto é rebolo. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Salsa. Dacinho de azeite. Por cima do peixe. Gosto da teora. E a nafeite. Pus-os no forno. Que ainda é mais saudável. E. Assim como é. Claro. Pode-se pôr aquelas que matem a cheira. Aquelas pequenininhas. Que fique além. Também. E já cá. A canta dos pratinhos. Ou seja. Têm. Três opções. Ok. Podem. Servir estes noodles. Com camarão. Dentro. Ou. Tirinhas de galenha. Podem. Saltear. Umas tirinhas de galenha. Do peito da galenha. Podem fazer. Com qualquer tipo de mariscos. Podem fazer. É para vegetarianos. Podem fazer. Sem ovo. Para os vegans. Podem fazer. Como acompanhamento. Um prato de peixe. Isto. Dá para qualquer coisa. Portanto. É só fazer. E por lá. E depois. Mandem a receitinha. Daquilo que vocês fizeram. Mandem uma fotografia. Encher a barriguinha. Porque isto. Não é só. Receber receita. Coisinho. Jornal da Job. Marchão. 17h9. Antes.